Seja bem-vindo, você tá no canal de cortes do Moqueca Podcast, o maior podcast do Espírito Santo. É isso aí, galera. E pra não perder os melhores momentos de episódios que a gente faz aqui na live, já clica aí, se inscreve no canal, dá um like nos vídeos, compartilha com os amigos que você não vai perder nenhum melhor momento desse podcast foda. Curta o vídeo. Ô, Estevam, você pega lá, por favor, mano? Ah, não, tem uma aí. Tem, 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 tem. Batalha com o Jaya. Pede pro Dudu comentar. Gelada. Você pega um copo lá, por favor, Estevam? Bota, este aqui, ó. Geladinha, saborosa. Batalha com o Jaya? Batalha com o Jaya. Porra, mano, já falei, mano, mas, pô, o Jaya é meu moleque aí, meu menino, mano. Me amarro demais nele, tá ligado? É um cara muito gente boa, muito pureza, mano. É um moleque muito pureza. E foi divertido demais batalhar com ele, mano. É o que eu falo, ele gosta de batalhar com gente que eu me amarro, assim, às vezes que eu vejo que tem um potencial foda e que também quer fazer o bagulho mesmo ali. Tipo, são pessoas que não sentiram a pressão ali pelo bagulho, mas sim pela rima, pela batalha, assim, não é nem pela vontade de ganhar, é pela vontade de rimar bem. E, porra, deu uma repercussão do cacete aquela batalha lá. Dois anos já faz, já? Dois anos já? O Dimas falou dela, não foi? Falou, falou. Que a galera nem lembra de quem foi o campeão, só lembra da batalha do Jaya. Quem foi o campeão, você lembra? Salvador da Rima. Ai, cara, o que você fez foi impagável, moleque. Caralho! Oi, ninguém lembra. Eu lembrava. Você lembrava disso, amor? Quem ganhou o evento que batalhou o Jaya? Ela falou que baixinho, não foi o de vocês? Eu também não sabia. A segunda eu ganhei, foi a batalha do QG. Não, eu perdi também essa. Aí a segunda eu não lembro. Mas essa? Ele perguntou pra mim, viado. Ninguém soube o respondedor, falou. Foi o Dudu. Não, não. Mandou um superchat, pergunta pro Dudu qual o top 5 dele e se ele pensa em um dia ir pro Nacional. Top 5 o quê, pai? Ah, eu te quero mentir de batalha, ó. Caralho, é o que... Não, porra. Aí não, nem lê, não. Não lê mais nada. Pô, não, não, não. Nacional, Nacional. Não lê mais nada só, não, mano. Nacional já mandou, mas eu não vou pro Nacional, galera. Top 5 eu me senti batalha agora falando do Espírito Santo. Falar só do Espírito Santo. É, Espírito Santo, focado totalmente no Espírito Santo. É, CH. É, Bia. Bonaparte. Gael. Gael? Gael. E... O Béuzinho tá sem isso. Tô pensando. E... O Béuzinho tá sem freio também, tá? E vamos se pôr... Traga. Vamos se pôr... B13. B13. B13 tá enjoadinho, hein? E o Pedrinho também, mas sem ordem, eu não falei nada. Tá enjoadinho, B13, inclusive, tem que arrumar a conta dele pra gente ouvir aquela pica lá. Eu só falo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.